Olá, vamos iniciar mais uma live no site Avicultura Industrial, com retransmissão para o site Suinocultura Industrial. O nosso assunto hoje é o mercado de ovos férteis. Este é um segmento fundamental em toda a cadeia avícola, sendo importante não só para o abastecimento da produção interna de frango, mas também com números relevantes em exportação. Também iremos destacar a produção de ovos férteis controlados, que são destinados à produção de vacinas para influenza, e a de ovos SPF, utilizados na produção de vacinas humanas e para animais. Para conversarmos sobre este cenário de mercado em 2021, analisando a performance dele em 2020, o nosso convidado é o diretor da Globo Aves e da Globo Biotec, Roberto Keffer. Com sede em Cascavel, no Paraná, desde 1985, a Globo Aves tem suas operações centradas em toda a cadeia produtiva avícola. Começou com um pequeno incubatório e, ao longo dos anos seguintes, se transformou na principal fornecedora brasileira de ovos férteis e pintos de um dia de corte caipira, além de pintainhas de um dia para a postura. Estruturou ainda a Keffer Água Industrial por meio da Ave Norte e Vale Sul, trabalhando com abate de aves e suínos. Em 2007, entrou de vez no segmento de ovos férteis controlados e ovos SPF, ambos voltados à produção de vacinas, com a criação da Globo Biotec. A empresa é fornecedora de grandes indústrias de vacina, sendo uma das parceiras do Instituto Butantan, para onde são destinados cerca de 10 milhões de ovos embrionados a cada mês. Bom dia, senhor Roberto Keffer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Humberto. Bom dia, Gessule. Bom dia aos que nos estão ouvindo. É um prazer estar contigo, à disposição. É o tema que a gente... é o nosso business, né? Então, eu acho que vamos estar bem tranquilos para te dar as informações que você precisa aí, Humberto. Perfeito. Para começar essa nossa conversa, senhor Keffer, claro, o mercado de ovos férteis é altamente significativo no país, principalmente frente ao tamanho da produção avícola brasileira. Em 2020, como se comportou o mercado deste segmento do setor avícola? Na verdade, pela pandemia, nós tivemos muitos problemas de cancelamento de voos internacionais, e isso dificultou, digamos, você manter um certo volume que você vinha vindo no ano anterior, que era ano de 2019. Nós caímos, digamos, o Brasil caiu uns 37% na exportação. Obviamente, a Globo Aves também. Os países que continuam sendo nossos compradores tradicionais, em torno de 9 a 10 milhões de ovos por mês. Continua sendo mais ou menos 20% entre ligados à Arábia Saudita, 20% do México, uns 15% do nosso Paraguai aqui do lado e uns 38% a África, principalmente Senegal. Mais ou menos esse é o mercado. A tendência para continuar este ano de 2021, é claro, nós podemos aumentar essa exportação, até porque nós estamos sendo bastante demandados, em função da própria influência que está acontecendo nos países da Europa, nos países da Ásia. Então, está vindo bastante pedidos, digamos assim, voltando os clientes do passado a nos questionar. Mas, o Brasil está limitado a exportação, até porque nós temos uma demanda interna, por mais que nós crescemos muito na questão do alojamento das matrizes, né? Porque, se nós olharmos, nós crescemos 7,5% no alojamento de matrizes. 55 milhões de aves alojadas. contra 51,5% no ano 19. 3 milhões e 800 mil aves a mais alojadas. Se nós multiplicarmos isso por uma média de 145 mil pintos por matriz, nós vamos encontrar um número que vai dar 45, 47 milhões de pintos a mais por mês. Ou transformado em ovos. O que acontece? Esse tanto que nós estamos, que nós já alojamos a mais no ano 20, ele já está sendo alojado em pintinhos, ou então em ovos no mercado. Porque, se você olhar, nos últimos três meses, outubro, novembro e dezembro do ano passado, você repara que nós crescemos. No mês de outubro, 47 milhões de pintos alojados. No outro mês, 38 milhões. E, no outro mês, nós alojamos 54 milhões de ovos. Então, aqueles 45 milhões que eu te comentei, já está acontecendo esse alojamento no mercado brasileiro. Então, é muito. É óbvio que é demais. 617 milhões alojados em dezembro. Esse mês, possivelmente, 610 milhões também no mês de janeiro. Seja fevereiro a menos, porque o mês é menor. Mas é um volume que é grande. Por outro lado, nós, como vendedores de ovos e pintinhos, nós temos um déficit de volume, nós estamos buscando ovo no mercado, até para atender essa demanda de exportação, e não temos. E não temos. Então, assim, crescemos bastante no alojamento, produzimos mais frango, crescemos um tanto, nem tanto na exportação, tá? No ano passado. Se nós olharmos, foram 369 milhões de toneladas no mês de dezembro. Mas janeiro, hoje, foi divulgado 268 milhões, desculpa, mais 22 de... 268 e natura, mais 22 de industrializados, nós vamos ter aí 290. Então, uma queda de 70 mil toneladas de exportação de dezembro para janeiro. Onde é que está esse frango? Está no mercado interno. Por isso que o frango está... Não está bom, não está legal. Por isso que o frango não está, digamos, hoje, dando rentabilidade ao setor. Mercado interno. Dólar ajudando, sem dúvida, 5,40, 5,50, na exportação, mas temos esse agravante aí, digamos, da super oferta para o mercado interno. Sr. Kef, dentro desse cenário, nós vivemos aí um ano de 2020, principalmente próximo aqui do final, com os custos bem elevados. Como isso afetou também o setor de ovos férteis, de pintinhos de um dia? E como que o senhor vê essa tendência? O custo deve se manter alto esse ano? É, você veja que nós iniciamos no janeiro de 2019, digamos assim, o janeiro de 2020, com milha 40 reais, no final do ano 81, 85, tendência até de chegar a 90, porque o que está acontecendo com essa chuva toda aqui no sul é que nós vamos atrasar a colheita do soja, automaticamente vamos atrasar o plantio da safrinha, se é que o pessoal vai plantar safrinha, não vai plantar trigo, tem essa tendência também, e obviamente que nós saímos de um custo de um ovo, digamos, de 70 centavos, para chegar quase a um real no final do ano. Até julho deste ano, nós não vamos ver esse custo abaixando muito, não. O soja pode abaixar um pouco, em função da safra que já está acontecendo, mas o milho não, o milho nós vamos ter realmente um sufoco muito grande, até na oferta, que está estrangulado também, não estamos tendo ofertas. Então, essa é uma incógnita até para o nosso setor do Aves, porque você está alojando muito pintinho no campo, você está produzindo mais frangos, vai estar produzindo com mais custo, e o mercado interno, não sei o quanto, ele vai realmente bonificar todo esse aumento do custo. Então, é o momento que a gente está pisando em ovos, como se fala, quando se trata de produção de frango no mercado interno. Perfeito. Quando a gente está falando, claro, de ovos férteis, o senhor já comentou um pouco sobre essa questão do excedente exportável, o Brasil, acho que exporta principalmente a América do Sul e a África. Para discutir um pouco mais essa questão de exportações de ovos férteis, como o senhor analisa 2020 e as perspectivas para esse ano aqui, em relação ao mercado externo de ovos férteis? O nosso setor tem essa vantagem para o momento. Se houver alguma diminuição de alojamento, que deveria estar acontecendo, se essa oferta vier para nós de ovos a mais, ou alguém que não me compre o pintinho, eu tenho onde, hoje, dar demanda a este ovo para exportação. A exportação está puxada, como eu disse agora há pouco, o Senegal, que é o maior importador hoje. O México, que estava voltando muito forte, que estava fora do cenário 19, por conta de que não havia companhia aérea, praticamente, para ter esse férteis, essa logística. Então, além do custo ter dobrado de valor, do pouco que tinha. Então, não aconteceu vendas para o México. Nesse momento, tem essa demanda para o México. Estão vindo demandas, inclusive, da Rússia. Uma coisa impressionante. Mas tudo isso porque o grande fornecedor da Rússia é a Europa, que tem uma logística por caminhão, inclusive. Não precisa nem usar companhias aéreas. Então, nós estamos, assim, num momento para o nosso setor de ovos férteis, num momento bom, em que, se tiver uma tendência de diminuir o alojamento, nós temos onde descarregar os ovos férteis. Então, não vai ter sobras. O que é bom também para o setor da postura comercial, porque ela sabe, então, que nós, do setor, não vamos estar descarregando ovos de matéria pesada para o mercado, nem para a indústria, para nada. E é outro setor que, nesse momento, está sofrendo bastante. Com esse aumento de custo, o setor da postura comercial estão buscando a exportação, que a gente viu que aumentou muito, justamente para escapar desse valor interno de R$95,00 quanto a caixa, é simples, custa hoje R$120,00 quase. Certo? Então, não tem como. Então, é outro setor que está sofrendo um pouquinho, o setor da postura comercial hoje, nesse momento. É isso, Humberto. Eu acho que estamos bem, estamos tranquilos quanto ao mercado. E o grande fator nosso é que o Brasil segue sem nenhum problema sanitário maior. E isso que é o grande vilão, digamos assim, ou a coisa boa que nós temos no Brasil, é que tanto no setor da carne como no setor de genética, aqui não aconteceu ainda uma influência, não aconteceu nada. Esperamos que jamais aconteça. Então, isso nos dá tranquilidade, realmente, a buscar novos mercados. O pessoal sabe da qualidade nossa do fértil aqui do Brasil. Os caras compram cegos, sabendo que já compram há muitos anos e sabem que aqui tem sanidade. Isso que é importante. O senhor quer, eu queria entrar um pouco também nos resultados da Globo Aves, para a gente discutir como tem sido o mercado para ela. Mas, antes, eu queria fazer uma pergunta. O senhor atualmente, faz parte da diretoria do Cíndia Vipar aí no Paraná. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa reestruturação, como está sendo a atuação do Cíndia Vipar aí no Estado. Nós, em novembro do ano passado, nós assumimos, através de uma composição de uma nova diretoria, onde o presidente da LAC, o Enel da Costa Rodrigues, é o presidente da Cíndia Vipar, o Ribas, da JBS, como o vice-presidente. Aí nós temos um diretor também da BRF, e eu estou também como um dos diretores tesoureiros. Essa nova diretoria está dando uma nova dinâmica, digamos assim, de representatividade do setor, tanto no Estado do Paraná, internamente, como também a nível Brasil. Estava muito pacata a nossa Cíndia Vipar, sem estar presente, digamos assim, nos órgãos, principalmente de governos. Então, nós já fizemos, depois da nossa, de assumirmos a nova direção, nós já fizemos várias reuniões com o nosso governador, com todos os secretários do Estado, e as reivindicações, a pauta das reivindicações são bastante extensas. Ela vai desde a logística de ferrovia, de estrada pedagiada, de não duplicação, de rodovias internas, do interior, são muitos, da energia noturna, que o governo deu mais dois anos somente para o setor. Então, investir em energia solar ou biomassa, daqui, então, há dois anos, o governo não precisar mais subsidiar a energia noturna. Então, são muitas as questões que nós estamos presentes, acompanhando, bem atentos, e agora tem de novo a questão do pedágio acontecendo no Estado do Paraná, e nós estamos juntos com o governo e colocando realmente a necessidade que o setor nosso do Aves necessita para continuar sendo, como está sendo, o maior produtor do Brasil. O Estado do Paraná aloja mais de 30% de todo o movimento do frango do Brasil, e é também o maior exportador. Então, essa tendência vai continuar, se vocês verem as últimas notícias de investimentos, tanto da BRF, JBS, das cooperativas aqui do Oeste do Paraná, vocês estão vendo que todas elas têm bastante crescimento nos próximos anos na produção, no abate, enfim, no crescimento. Então, estamos muito bem com a CINDI de par, com o Enel realmente nos representando e a força das cooperativas na presidência que é muito importante para nós. Perfeito. Sr. Kepp, voltando a questões do mercado, especificamente para a Globo Aves, como o senhor analisa em 2020, como o senhor projeta esse ano? Olha, nós também estamos num segmento que hoje é o dia a dia na televisão, na mídia, que é a questão das vacinas. Você posicionou antes na abertura que desde 2007 nós estamos como um fornecedor de ovos embrionados ovos controlados, ela tem uma especificação exclusiva no mapa, onde esse ovo controlado ele é quase que um ovo SPF, está certo? E dele você produz então as vacinas, tanto humanas como animais. Então, nós fornecemos também as empresas do Brasil que fazem as vacinas de Newcastle, enfim, vários modelos que é feita em ovo. Então, nós somos um fornecedor nato há 14 anos para o Butantan, estamos acompanhando esse movimento agora da questão da COVID, a gente sabe que o mundo está pesquisando fazer essa COVID também em ovo, através de uma composição com a vacina da Newcastle ou da própria do vírus da H1N1, cuja H1N1 pelo fator do ovo embrionado ser mais rápido, eficiente e eficaz, H1N1 foi produzida aqui no Brasil em 2009, quando da pandemia da H1N1 e resolvemos rápido essa questão justamente porque a gente estava preparado no Butantan para fabricar H1N1 e hoje ela continua sendo um dos vírus dos três vírus que é feita a vacina da gripe humana, o H1N1 continua sendo um dos vírus que compõem a vacina. Então, a gente está nisso, a gente sabe que há uma pesquisa forte no mundo de conjugar, digamos assim, no ovo embrionado junto com o Newcastle ou com o H1N1 poder produzir a COVID-19, né? A COVID que, nesse caso, seria muito, num custo muito mais barato. a gente tem quase certeza que o Butantan deve estar fazendo essa pesquisa, deve estar fazendo esses ensaios, não está divulgado, nós não estamos também autorizados a falar disso, mas com certeza pela pesquisa nós temos feito, tem muitos laboratórios, tanto na Tailândia e em outros países aí no mundo, que estão fazendo os testes em ovo porque é muito mais, muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais eficaz e que gera volumes de produção. Então, quem sabe, amanhã e depois, não precisaria mais estar importando aí de outros países e sim estarmos, quem sabe, produzindo no próprio Butantan, na Fiocruz, enfim, esse tipo de vacina tão importante hoje para que o mundo volte a viver normal, nós aqui com a economia também estagnada, São Paulo de novo com quase que um lockdown, então, isso dá muito problema para toda a economia, porque é o consumo que não acontece em função que está tudo fechado. e o Brasil acho que até julho deste ano vai estar sendo vacinado a todos, então, no segundo semestre nós podemos estar vivendo momentos mais felizes, digamos assim, porque vamos estar todo mundo podendo viajar, podendo fazer festa, enfim, vida normal, esperando que isso aconteça. também dentro do, você comentou antes do ovo SPF, nós no Brasil temos uma única empresa que é a Valo que produz o ovo SPF e por questão de exigência das companhias precisaria ter mais uma, então, nós fomos buscar uma parceria com a Charles River nos Estados Unidos, a gente foi lá várias vezes e trouxemos uma parceria para cá onde nós importamos o ovo dos Estados Unidos via Campinas, registrados para o incubatório nosso em São Carlos, São Paulo, e devolvemos o ovo para as indústrias embrionadas, tanto isso para a Fiocruz como para o Butantan como outras empresas que produzem também a vacina animal. O SPF é um ovo, ele já diz, específico patogenic free, significa que ele não tem nenhum vírus, nenhuma contaminação, nenhuma digamos que a matriz, a mãe deste ovo também não foi vacinado por nada e não tem nenhum resíduo, digamos assim, de nenhum vírus, de nenhuma vacina, isso faz com que quando você injeta, então, um vírus qualquer que seja, Newcastle ou a própria febre amarela que é feita pela Fiocruz do Rio, ela é 100% feita em SPF. Então, você sabe que quando se injetou aquele vírus, ele é o único que está dentro daquele ovo lá, tá certo? O ovo controlado é quase isso também, nós temos todo um controle feito pelo mapa, pela Secretaria do Estado de São Paulo, também de que tipo de vacina você pode usar na mãe, na matriz ou na postura, que é, que gera essa progênia que é o ovo, né? Então, nós também temos bastante controle nisso. Esse tipo de ovo controlado ele é produzido em ambientes totalmente diferentes do que é tradicional da agricultura brasileira, tá? São ambientes totalmente controlados, aviários fechados, em slur 100% no aviário, com todo o sistema automatizado de coleta de ovos, cada aviário depois junta numa central de ovos, também com embandejamento automatizado, ou seja, as mãos não tocam. Então, é isso que é o top do negócio por ser um assunto da biotecnologia que briga uma vacina. Então, há todo um controle, o controle de incubação, da ovoscopia, de levar 100% de ovo embrionado para dentro do Butantan. Hoje, o consumo está em 557 mil ovos por dia de ovos, começa em setembro, termina em maio, então, este ano o Butantan deve estar produzindo 80 milhões de doses, significa três vírus. Então, nós temos que ter 80 milhões de doses de cada vírus, para daí, então, se mesclar e fazer uma única vacina. É mais ou menos assim que funciona rapidamente o processo nosso, hoje, da biotecnologia. só que a Globo Biotech, né, foi lá em 2007, como que a Globo Aves resolveu direcionar seus investimentos ou investir especificamente nessa área? Quer dizer, foi uma demanda percebida no mercado que levou a esse investimento, a criação da Globo Biotech? Nós ficamos, digamos, lá no passado sabendo da possibilidade do Brasil produzir a vacina da gripe. Pesquisando como é que faz a vacina da gripe, nós sabíamos que era em ovo, tá certo? E, para isso, nós visitamos alguns países da Europa, onde nos informamos como é que era o processo, o procedimento, tá? Depois que o Butantan de verdade nos contratou para fazermos realmente a produção, a gente foi, através da parceria da Sanofi, realmente visitar, através dela, outros ambientes de produção e, vendo o que ele tem lá, nós fizemos aqui no Brasil investimentos muito melhores em termos de tecnologia, em termos de cuidados sanitários, em termos de tudo. Hoje, a nossa tecnologia, a própria Sanofi já se posicionou várias vezes, é a melhor do mundo em termos de produção. Até pela sanidade, de novo, Brasil livre de qualquer grandes enfermidades, faz com que ela seja realmente o benchmark, digamos assim, nesse setor. Então, nós estamos muito bem, a possibilidade de outras empresas no Brasil, ou até órgãos do governo, também entrar nesse setor de produção de vacina, além da expectativa que nós temos da própria COVID, e daqui a pouco, se isso der certo em ovo, há uma demanda ainda maior, os laboratórios, que nem o próprio Butantan, está mais que anunciado, estão transformando lá um outro ambiente que eles tinham de produção de plasma para a COVID, um grande investimento que estão realizando para ter um ambiente específico para a COVID-19 aqui no Butantan. Então, mais ou menos, é assim que aconteceu, digamos assim, nós estarmos neste business do negócio do ovo embrionado controlado. É bom saber que a avicultura tem participado de uma forma decisiva em questões de biológica e principalmente com relação a essa questão da pandemia, podendo vir a resultar inclusive, como você falou, talvez futuramente numa possível vacina, né, desenvolvida pelo Butantan, uma vacina nacional, né? Com certeza, com certeza. Sr. Keffer, falando um pouco sobre investimentos, como, que investimentos o seu projeto, a Globo Aves, tem dentro dos seus planos, que meta a empresa tem traçado ao longo dos próximos anos dentro de todas as suas áreas de negócio dentro da avicultura? No passado, a gente já é considerado que tinha mais de 10% do mercado de obras diferentes do Brasil. Nós tivemos uma queda nisto nos anos em 2016, 2017, 2018. Nós estamos recuperando, digamos assim, esta performance. para você ter uma ideia, a empresa no mês passado produziu acima de 63 milhões de ovos totais, entre frango de corte, ovo de fértil de corte, de postura, de caipira, que é um mercado muito forte que nós temos hoje do caipira no Brasil todo, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, à Amazônia, à Rondônia, nós estamos em todas as cidades do Brasil com este negócio que é levar um pintinho de uma performance totalmente para o interior, sabe? Não uma para a agricultura industrial. Então, é do pescoço pelado, do pesadão, do mesclado. Juntamente com isso vai a postura comercial normal, vermelha, geralmente, para ter ovos também no campo. e o ovo da biotecnologia que também soma um bom volume. Então, a gente está realmente, hoje, todos os aviários da GloboArts estão cheios em recria e produção. Nós buscamos mais muitos integrados novos, já com aviários novos, tecnologia nova, totalmente automatizado, o que está dando para nós mais um movimento de aumento de produção. Na biotecnologia, obviamente, nós estamos também investindo para que esse volume que possivelmente deve estar chegando, a gente esteja preparado também para atender. então, é um momento de bastante investimento, sim, de dois anos para cá, em aviários, em equipamento, em tecnologia, em incubatórios, aumentando vários incubatórios, mais máquina, mais capacidade de incubação. temos hoje mais de cinco incubatórios trabalhando em prestação de serviço para nós em São Paulo, em Pernambuco, em outros estados, no Pará, para dar a demanda que nós estamos hoje precisando. Então, a gente está conquistando e reconquistando o mercado que a gente tinha e a grande ênfase nossa é a qualidade do nosso produto. A gente sempre teve muito foco nisso, seguimos nisso, isso requer também, claro, investimento. A qualidade de ovo na produção, na incubação, no transporte, a gente fez uma renovação da frota da empresa também, com bastante caminhões novos e isso faz com que o produto final quando chega no produtor esteja de conforme como tem que ser. É isso. Para que as pessoas entendam um pouco a capilaridade da Globo Oves, a empresa está presente no país todo com unidades em diversos estados. A gente tem incubatórios em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Minas, nós estamos com produção também de matriz no Rio de Janeiro, nós estamos em Pernambuco, nós estamos em Feira de Santana na Bahia, nós estamos no Marabá, nós estamos em Cuiabá, nós estamos em Rondônia, tá? Então, mais ou menos, são esses os estados que nós fazemos, então, dali, a produção e a distribuição regionalizando outros estados ao redor. Tá certo? Então, a gente tem mais ou menos uma abrangência, assim, a nível nacional. E tem projetos aí para mais um ou dois incubatórios para acontecer este ano, ano que vem, vamos ver como é que o setor vai andar, porque, como eu te disse antes, esse custo tão alto do milho e do soja, nós temos que estar olhando dia a dia, qual é a tendência disso, se isso vai tirar a rentabilidade do setor, ou se o setor com isso mesmo vai se posicionando, subindo peças e mantendo a rentabilidade que o setor precisa. Na questão dos ovos controlados e SPF, hoje, a Globo Biotech, ela trabalha só com fornecimento para o mercado interno ou também para exportação, senhor Roberto, ou tem perspectiva de exportar? Ainda não e acredito que é um pouco difícil. O ano da pandemia mostrou que, de repente, não tem avião para andar por lugar nenhum, que daqui a pouco essa logística terminou e aí um laboratório lá no México estaria esterando um ovo nosso e não chegou. O México é o único país mais próximo que tem a produção da vacina da gripe pela Sanofi. O resto está na Europa, nos Estados Unidos e outros países do mundo aí. Então, nós já tivemos até neste local do México, mas tem esse probleminha, digamos, da logística. Eu acredito que cada país vai estar produzindo sua produção própria interna para dar demanda mais segura, mais eficiente. Senhor Roberto, o que o senhor espera de 2021 para o agro, para o setor avícola? Quais as suas perspectivas, tanto de mercado externo, exportação? O que um produtor, o setor, pode esperar desse ano? Pelo setor das carnes bovinas, a gente sabe que não temos competição com eles, quer dizer, eles estão muito distantes, digamos assim, com valores, com números, e que vai ser assim, a tendência será essa ano que vem, mais cinco anos ou mais, então o boi não nos atrapalha. O suíno teve uma queda agora no final do ano, ano passado ele teve seu valor extremamente valorizado, nós tivemos suínos aqui no oeste do Paraná, chegando a nove reais o quilo vivo. Nesse momento também reduziu os valores, mas também não é uma carne de alto consumo assim. Então a franja anda quase que voa o solo para uma proteína barata, né? Você vai no supermercado, você compra aí por sete, oito reais, menos seis reais, você está comprando um quilo de carne quando o boi tem a cinquenta, quando o suíno tem a quinze, a vinte. Então eu acredito que, claro, nós alojando 617, 620 milhões de pintos e exportando 350, 380 milhões de toneladas, nós vamos estar consumindo muito acima de 45 quilos per capita, nós temos que chegar em 47, daqui a pouco que nem a Argentina que já está em 50, tá certo? Porque tem essa vantagem, o frango tem uma variável de você fazer em termos de refeições, de comidas, enfim, o cardápio dela é bem diversificado, então isso é uma grande vantagem que a gente tem também no frango. Então eu acredito, sim, esse movimento de subida que nós damos, de 47 milhões de pintos a mais, 50 milhões de pintos a mais, isso é verdadeiro pelo alojamento de matrizes que nós fizemos a mais também no ano passado, de que esse consumo entre exportação e mercado interno vai acontecer. Agora, a incógnita está, é com rentabilidade ou sem rentabilidade por conta do alto custo da ração. Então esse é um tema que, como disse antes, nós temos que estar olhando ele dia a dia. Então, assim, é uma expectativa boa, mas também preocupante que você tem que estar atento vendo qual é a tendência que vai nos levar a esse alto custo que nós estamos tendo. Perfeito. Eu gostaria muito de agradecer a participação do senhor Roberto Keffer, diretor da Globo Aves e Globo Biotech aqui em nossa live hoje. Muito obrigado, senhor Roberto. Obrigado, Humberto, você, qualquer coisa estou à disposição e obrigado a quem nos assistiu e, mais uma vez, a gente é otimista, mas também tem que ser realista. Então, pé no chão e seguir a tendência mundial, porque nós somos globalizados e, como tal, nós temos que olhar o chão brasileiro, mas também temos que olhar as tendências que acontecem no mundo ator. Um bom dia a todos, então. Perfeito. Semanalmente, acompanhe aqui as nossas lives, eu deixo o meu convite aqui nos nossos sites Agricultura Industrial e Estudio Cultura Industrial. Fique bem informado e atento aos temas realmente relevantes para a cadeia produtiva de proteína animal. Um bom dia a todos, até mais. Até mais, Humberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?